Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso xixi, pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. O Posto Médico Legal de Camacuã segue com suas atribuições suspensas devido à falta de um profissional credenciado para realizar os trabalhos. Desde que o profissional que exercia os trabalhos pediu exoneração da atividade, os serviços foram suspensos. Segundo informações do site IGPRS, está em andamento a realização de concurso público, com provas marcadas para o dia 9 de julho de 2017, para provimento de um profissional para Camacuã. No entanto, o provimento do cargo de perito com todas as etapas previstas se daria apenas no ano de 2018. Foi efetuada uma solicitação através de uma bancada da Câmara de Vereadores de Camacuã para o Departamento de Perícias do Interior, o DPI, para que se desseguirem algum servidor mesmo que de forma emergencial, mas até o momento não houve retorno.